A Ciculta é originária da Europa e do Oriente Médio. A ingestão dessa planta, que é extremamente venenosa, com apenas 5 gramas da folha dela, ela é capaz de levar à morte em apenas 30 minutos. Ela causa inicialmente náuseas, dores de cabeça e no estômago, vômito e às vezes com sangue e vertigens, distúrbios neurológicos e confusão mental, paralisia e coma. Qual tratamento se deve se fazer em caso de intoxicação? Não existem antídotos e o tratamento dos sintomas deve ser iniciado para provocar o vômito e a lavagem gástrica e a administração de carvão ativado ou de outros adsorventes. Sempre em ambientes hospitalares, a Ciculta tem folhas partidas em três lados, são agudas. Seu cheiro é desagradável, do gênero de plantas apiaças, que compreende quatro espécies de plantas muito venenosas nativas das regiões temperadas do hemisfério norte, especialmente da América do Norte. São plantas herbáceas perenes, que crescem de um a dois metros de altura e também tem um nome comum dado ao veneno extremamente poderoso, produzido pela planta, comumente conhecida como Ciculta, que além do seu nome, como veneno para a ponta de setas, ficou conhecida como o veneno de Sócrates. A Ciculta pode ser confundida com a Agrião em algumas regiões da Europa. Se você gostou deste vídeo sobre a Ciculta, deixe o seu like. A Ciculta pode ser confundida com a Ciculta, deixe o seu like. E aí E aí A Ciculta E aí 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 Obrigado.